Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.